Senta. Max. Alto. Alto, Max. Bom menino, bom menino. Max, você me assustou. Não estou zangado com você, sou cansado. Max. Comando final. Entra. Entra. Max. Max. Agora. Max. Max! Troca! Troca! Cadê o carro? Está ali. O que está aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Entra! Descerte! Marci! Não! Olha ele! Manaca! Marci! Marci, não! Não, Marci! Não! Diz-se que tinha uma câmera de vídeo. Saberia por quê? É... Cerca de seis meses atrás... Um grupo de fanáticos dos direitos animais... Fez um protesto na frente do laboratório. Eu chamei a polícia e dois tentaram entrar. Talvez haja uma ligação. Emílio, por que não vê se prendemos algum? Não, não, não. A polícia não fez nada. Que tipo de trabalho o senhor faz aqui? Pesquisa genética. E normalmente as espécies animais. Fala de vive-secção? Sim, eu falo. Vive o quê? Vive-secção. São experiências cruéis que fazem com os animais para testar novos produtos. Minha namorada fala nisso o tempo todo. Ela só quer que eu use coisas corretas, como o meu shampoo, que tem que estar na lista de produtos feitos sem crueldade. Sua namorada é bastante ignorante, como a maioria desse pessoal dos direitos. Tente dizer isso a ela. Olha, o tipo de pesquisa que eu faço aqui é para salvar vidas. Vidas humanas. Isso é importante, não é? Eu não faço delineadores aqui. Eu não jogo ácido e nem costuro os olhos dos macacos também. Nós entendemos, doutor. Manteremos contato. Sim. Eu quero o Max de volta. Não estamos falando de um cachorro de rua. Estamos falando de um animal de pesquisa de um milhão de dólares. É. Bem, valendo esse dinheiro todo, ele deve saber o caminho de volta. Eu não vou devolver ele. Você viu aquele lixo. É, mas o que vai fazer com ele nesse meio tempo? Sei lá. Levar ele para casa. Procurar um lugar para ele. Seu namorado vai ter um treco quando eu descobrir de onde ele veio. É verdade. O Perry nem vai desconfiar. Eu quero a bolsa. A bolsa. Eu quero rápido. Eu quero também vagabundo. Eu quero a bolsa de relógio. Está bem, está bem. Vamos, eu quero mais. Quero mais. Quero joias. Nada. Não tem nada. Não. Não, não faz isso. Anda, anda. O que é? Quer assistir? Ai, merda. Merda,246 Desculpa. Merda. Merda. rated. Max. Max! 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 Eu te vi, eu te vi! Eu te vi! Eu te vi! Olha, comida de cachorro. Tem alguém com fome aí? Isso aqui tem um cheiro horrível. Espera até ele ir ao banheiro. Espera um instantinho. Senta. Que gracinha! Deita! Olha que gracinha! Que gracinha! Eu tenho um dom pra isso. Ele é tão bonitinho. Olha, vem cá. Você está precisando de um pouquinho de carinho. Olha, dá uma olhada nisso aqui. Morde a inveja. É fantástico. Dá uma boa tomada. Ai meu Deus, dá um close aqui. Olha o tamanho das cicatrizes. Vamos ver se tem outras cicatrizes. Ah... Alguém andou machucando você, não foi? Não. Max, tu és meu. Aquilo lá é um campo de concentração. Coitadinha. Max! Max! Vem cá, Max! 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 Senta, senta! Max! Você é lindo. Você é ótimo, não é? Ah... Não se preocupe. Ninguém vai machucar você. Você me protegeu. Eu vou proteger você. Tá bom? E aí? Vem cá, Max! Vem cá! Vem cá, Max! Vem cá, Max! Vem cá, Max! Vem cá, Max! Porcaria. Obrigada, Max. Estracinha. Olha para lá. Olha para lá. Ah, vai estar. Parece você. Ô, Laurie. Ô, Laurie. Ah, eu quero mostrar os cardápios aqui. Ai, meu Deus. O que está acontecendo aí dentro? Você está bem? Calma, calma. Já estou indo, amor. Espera aí. Fica aí. O que está acontecendo? Vem cá sorrir. Amor. Anne e eu fomos atacadas no estacionamento do supermercado. Você está bem? Estou. Só que o ladrão estava com uma faca e roubou a minha bolsa. Você chamou a polícia? Não precisei. Esse cachorro estava no estacionamento. Ele correu atrás do ladrão e pegou a minha bolsa e trouxe de volta para mim. Sério? Ele salvou a minha vida. É incrível. Tinha que ter visto. Ele é ótimo, cão de guarda. Ótimo, cão de guarda. Não, não vamos ficar com o cachorro. Ele é um cachorro muito pesado, Laurie. Se ele é bem treinado, deve pertencer a alguém. Devem querer de volta. Talvez eu... Eu me sinto mais segura com ele aqui depois do que aconteceu. Ai, Laurie. Você está sempre fazendo isso comigo, sabe? Você está sempre fazendo isso, trazendo coisas para casa. Você trouxe o papagaio. Aquele... aquele papagaio de boca suja, safado. E... aquele quadro feio ali. Amor. Bom, a questão é que você não me pergunta nada. Sabia? Eu simplesmente chego e as coisas já estão aqui. Se você queria um cachorro, bom... Devia ter me contado. Iamos juntos escolher um cachorro que os dois gostassem. Não acha que seria uma maneira melhor de fazer isso? Um cachorro? É, pode ser. Talvez. Ótimo. Mas ele está aqui. Não, Laurie, não. Por que ele não... Esquece, Laurie. Nada de cachorro, Laurie. Nada de cachorro. Eu acho que a gente precisa tentar. Se não der certo, a gente dá para alguém. Se ele ficar, vai ficar no quintal. Eu não quero andando solto pela casa. Lá fora é frio. Como quiser, querido. Obrigada por entender. A parte mais difícil de um restaurante é escolher o maldito Cargaga. O que você acha desse aqui? Mom. Ah. Meu Deus. O que você está lendo? Isso é nojento. Como é que você pode ler isso antes de dormir? Vai ter pesadelo. Gabriel, eu estou tentando trabalhar. Eu quero que você tenha bons sonhos. É, eu quero que você tenha uma boa noite de sonho. Sabe como é que é? Sim. Hum. 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 O que foi? Não dá. Ah, o cachorro, ele está bem. Só para ti na primeira noite. É natural. Hum. 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 Não dá para continuar com esse barulho todo. Eu... Eu vou lá fora dar uma olhadinha nele. Tá legal. Ah. Vai dar uma olhada mesmo. Alguém pode ter machucado ele. Quem vai machucar aquele cachorro? Ah, desculpe. É, esse não demora muito, tá? Oh, meu cachorro, você se sentiu sozinho, né? Você se sentiu sozinho, hein? Tá, né? Oh, meu amor. Max, Max, Max. Não, 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 não pode entrar, né? Não. Não pode entrar. Max, chega, Max, chega. Olha, Max, agora sai. Sai. Max, não faz isso, Max. Que covardia. Sai. Tá bom. Tá bom, tá bom. Pode ficar. Tá? Você pode ficar. Mas tem que ficar quietinho, porque senão o Perry vai reclamar. Olá, Ray. Não vai subir? Missão. Mãe. Mãe. Já dormiu? Por que demorou o trato? Desculpe. O que aconteceu com ele? Estava triste. É, eu sei como ele se sente. Desculpe. Tá? Como fez para ele calar a boca? Não é jeito com os homens. É, é, é. Não é jeito com os homens.